O goleiro Felipe se defendeu das acusações de que teria feito corpo mole domingo passado no jogo contra o Flamengo. Vamos ouvir o jogador do Corinthians. Eu optei de esperar no meio. Eles vão perguntar, mas saiu lá que você falou que ia ficar parado. O Elias comentou comigo, ele vai bater forte. Eu falei, eu sei, então eu vou ficar parado. É opção minha, eu tenho um gol daquele, então eu tenho que escolher um lado que eu quero pular. É, convenhamos, a bola passou até pertinho dele. Convencidos com a declaração do Felipe, não? Difícil falar sobre isso, Sani. É a palavra dele, né? É a palavra dele. Contra a suspeição nossa. Mas eu acho também que está todo mundo sendo duro demais nessa história, já querendo muito caça às bruxas, essa história eco-Felipe. Entendo, ele ficou revoltado, ele achou ali na hora que não foi pênalti, ele foi enfático. Talvez ele corresse até o risco de ter sido expulso ali de tanto que ele reclamou. O juiz aliviou, né? O juiz aliviou, de tanto que ele reclamou do árbitro. E ele estava ali furioso na hora. Quem já participou, quem já participou de algum jogo a valer, quem já foi atleta, sabe muito bem na hora como isso é difícil de controlar. E acho que dá para entender isso. Agora as pessoas ficam cobrando do Felipe uma atitude ética como se ele tivesse enfiado dinheiro na meia. Pô, sabe? A cobrança, acho que tem que ser forte em cima de quem faz coisa desse tipo. E não de um jogador de futebol que estava ali num momento que ele achou que o quarto errou, que o quarto prejudicou o time dele. Que ele estava tentando, naquele momento, empatar o jogo. Jogando forte até ele, Felipe, fazendo grandes defesas ali. E se considerou prejudicado naquele momento.